A Polícia Militar consegue recuperar mais uma motocicleta. Essa moto aqui, que está entregue já na Unisp NCY7870, essa moto foi tomada de assalto em uma residência na noite de sábado e localizada hoje, neste domingo, pela equipe da Polícia Militar. Mais uma motocicleta recuperada, mais uma ação da Polícia Militar com a ajuda da comunidade. Conversamos com o Sargento Reis, que traz maiores informações como foi a localização dessa motocicleta. Uma pessoa anônima ligou na central de operações, dizendo que tinha uma motocicleta na rua São Manuel, no bairro Geraldo Alvim, numa casa abandonada, em construção, abandonada, com essa motocicleta lá dentro. Essa moto é produto de roubo? Sim, essa moto é produto de roubo na noite passada. Além dessa motocicleta, como teria sido esse roubo? A polícia já tem essa informação? Sim, esse roubo, segundo informações, alguns rapazes pularam o muro e adentraram a residência, onde estava tendo um churrasco, e anunciaram o roubo, levaram uns capacetes e essa motocicleta. E aí Legenda por Sônia Ruberti